Olá, tudo bem? Estou aqui de novo para passar agora para vocês uma aulinha de educação física. Para essa aulinha, vocês vão utilizar, pode ser giz de quadro para fazer alguns riscos e círculos no chão, pode ser bambolês, pode ser também durex. Então, vocês vão estar vendo como vai ser essa atividade para vocês estarem fazendo aí na casa de vocês. Vocês também vão precisar de alguns brinquedos que não sejam muito pesados e não muito grandes, para que vocês possam pegar com os pés. Vamos ver como funciona essa brincadeira? Vamos? Aqui, meus amores, eu fiz uma linha reta e também fiz cinco círculos. Fiz aqui com giz e também coloquei alguns brinquedos fora dos círculos. O que nós vamos fazer? Nós vamos ficar nesta linha e pegar com os pés um objeto e colocar dentro do círculo. Pegar esse dentro desse, aquele dentro do outro, tá? Vamos fazer? Vamos fazer? Vamos lá. Vou pegar o brinquedo. Terminei! Essa brincadeira é a transferência de objetos. Quero ver vocês fazendo aí. Então, vamos lá.